Terminou em bate-boca a audiência popular solicitada pela Comissão de Administração da Assembleia Legislativa para apurar irregularidades contra o DETRAN Maranhão Eu não tenho nada a esconder, deputado Roberto Costa Eu não tenho nada a esconder, o senhor me respeite Dentre os destaques, esteve a denúncia formalizada pela Associação de Proteção e Assistência aos Condenados sobre irregularidades no convênio firmado para a elaboração de placas e tarjetas automotivas por detentos em presídios maranhenses De acordo com a denúncia, a empresa contratada para o serviço receberia 30 reais a cada par de placas produzido Mas o material seria oriundo de uma empresa subcontratada do Rio Grande do Sul que cobraria apenas 1,50 pelo mesmo serviço Isso representaria, apenas considerando-se o reemplacamento da frota atual de São Luís mais de 31 milhões de reais pagos pelo usuário sem nenhum serviço efetivo sendo prestado A direção da PAC suspendeu o convênio, resolveu com essa empresa Mas há questões que precisam ser esclarecidas Para o diretor do DETRAN, a denúncia não teria fundamento Quem contratou a empresa para desenvolver o sistema foi a PAC A PAC é responsável por toda a contratação, por todo o desdobramento dessa nova metodologia que nós estamos implantando no Madanhão O convênio foi assinado pela governadora Rosena Sarney com a intenção de contribuir para a ressocialização dos internos que estão sob o método APAC e coibir a falsificação de placas automotivas Durante as investigações, ele segue suspenso e os detentos sem ocupações Nós então sugerimos que a Assembleia Legislativa faça uma audiência pública específica Realmente hoje não era uma audiência pública específica para esse caso Mas tem vinculações com o convênio, por isso foi colocada aqui a questão Eu não tenho nada a esconder, deputado Roberto Górdia Eu não tenho nada a esconder, o senhor me respeite